No próximo sábado, agora a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi, você vai conferir a ação top de vendas da CEMEX. Esse evento traz a oferta especial de sêmen de touros das pastas de corte e também de leite, com mais ênfase em touros chancelados Fertility First, que são touros que emprenham mais nessa época do ano. Vamos saber melhor todos esses detalhes para você aproveitar essa excelente oportunidade de negócio, batendo um papo agora com o Lucas Melo, ele que é o Supervisor Comercial da Central Tairana, a casa da CEMEX, lá em Presidente Prudente. E o Lucas já está aqui pelo VMIX para bater um papo com a gente. Lucas, explica um pouquinho mais sobre esta ação de venda e como é que funciona essa questão do Fertility First. Ótimo dia para você, prazer em recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Olá, Adriano, bom dia. Bom dia, telespectador ligado nas lentes do Cabal do Boi. É uma imensa satisfação poder estar vindo falar um pouco da oferta que a gente vai fazer no sábado, às 20h30, pelo canal do Boi. A gente vai trazer aí uma grande oferta para o amigo pecuarista que quer aumentar a lucratividade do seu rebanho. A gente gosta de falar, Adriano, que a gente não vem falar de touro. A gente vem entregar soluções lucrativas para o pecuarista que quer evoluir, além dos índices zootécnicos, os índices econômicos de sua propriedade. Então, a gente vai trazer aí toros das baterias de corte zebuíno e corte taurino. E também na pasta de leite, o leite importado, que a gente tem uma tradição muito forte aí no leite importado e no nosso leite tropical. Adriano, o programa Fertility First é um programa que tem o nível mundial, o maior programa de fertilidade a nível mundial, o único programa do mundo que atende além do mundo, no Brasil, e a gente adaptou esse programa para a nossa realidade no Brasil. Então, é um programa aí que vem rodando a estatística através do professor Bento Ferraz, que nos dá um grande suporte, e que a gente vem com o intuito de trazer para o mercado brasileiro touros de confiança. E touros que vão trazer mais fertilidade para o rebanho, trazendo o bezerro pesado, além do desempenho, trazendo aí uma fertilidade ímpar. Na tela está um touro, que é o primeiro touro que eu gostaria de comentar, eu vou dar um breve petisco aí do que a gente vai falar no sábado, uma prévia dos touros que a gente vai apresentar, eu trouxe alguns destaques de cada bateria. E esse é um touro que, particularmente, eu gosto muito, é um touro que a gente contratou na prova de desempenho da Unesp de Botucatu, vem do criatório muito consistente da Fazenda Araponga, do Seu Chiro de Nishimura, o touro chama Cobra Kai do SNI, touro que foi, sem dúvidas nenhuma, o grande destaque da prova de desempenho lá do Seu Chiro, que rodou lá na Unesp, é um touro que, além de ter ido muito bem no seu desempenho na prova, foi o 11º colocado para eficiência alimentar, é um touro que nos chamou a atenção pela sua harmonia. Então, a CEMEX tem a filosofia de entregar soluções para os rebanhos que acreditam que o progresso genético é o grande caminho, e esse é um touro jovem que traz toda essa seriedade do trabalho da Fazenda Araponga. Queria deixar um grande abraço para o Seu Chiro de Nishimura, que foi feito um trabalho muito sério, com o intuito de trazer características de carcaça, sem abrir mão de desempenho, de habilidade materna, que é tudo aquilo que o rebanho nelório brasileiro vem buscando, é aumentar o número de matrizes do rebanho, sem perder nada em desempenho, trazendo grande habilidade materna. É um touro que no Seu Pedigree, gostaria, por favor, canal, colocar o Cobra Caia aí na tela, voltar no lote anterior, esse é um touro que é filho do Lobin, da Santa Marina, que traz o sangue do Joléo, que é Becap, de uma mãe bacana, então traz em Seu Pedigree uma abertura de sangue bastante interessante para as principais linhagens hoje do melório moderno, é um touro que na sua avaliação genética não chamou muita atenção, um touro que é paredão azul no Gene Plus, um touro que é top 1% no Gene Plus, com mais de 26 pontos de QG, e que entra em todos os rebanhos, um touro que nasce pequeno, um touro top 1 para peso nascer, não perde nada em desempenho, um touro que é top 4 para sobreano, nas suas características de carcaça, é um touro que agrega muito em acabamento, em área de uso de lombo, e para o criador que busca fazer qualidade de carne, esse é um touro que traz bastante marmoreio, e para os rebanhos que vem aumentado o número de matriz, é um touro muito indicado, é um touro que é top 3 para habilidade materna, e que deixa fêmeas férteis e longevas, para o criador que busca, além de aumentar o rebanho, aumentar a qualidade, então para o criador que busca fazer viseiro pesado, em matrizes férteis e longevas, esse é um touro bastante interessante, e que vem agregar muito, aí a gente vai estar dando as condições comerciais, no sábado, então o criador que eu vou deixar o convite, às 8h30 no sábado podemos assistir, o próximo touro que eu gostaria de chamar da bateria Zebu, também é o ASTTE da FURN, fazendo a FURN, o nosso grande amigo Wilson Costa, canal se puder colocar na tela, esse é um touro também bastante interessante, não só no seu pedigree, mas em toda a sua avaliação genética, na sua consistência, que traz em sua família, é um touro do Nelore Grupo Costa, que vem feito um trabalho ímpar aí na seleção de Nelore, um touro que traz uma consistência genética muito grande, o filho do rei futuro, que traz no sangue aí a grande constelação, numa mãe 7308 com backup, então traz a doadora 2069 do Hora, que é uma fêmea que deixou uma produção fantástica lá no rebanho, um touro que traz uma consistência materna muito grande no seu pedigree, um touro de régua de DEP equilibradíssimo, um touro que é top e meio na NCP, com equilíbrio ímpar, um touro de nascimento moderado, muito forte para maternal, com mais de 2,5 kg de leite, um touro que nas suas características de carcaça, agrega muito para o criador que busca fazer, peso com acabamento de carcaça precoce, um touro top 01 para O, top 2 para acabamento, então o criador que busca fazer reposição com qualidade de carcaça, esse é um touro que sem dúvida nenhuma vai agregar, um touro jovem aí que vem trazer um progresso genético bem interessante para os criadores. O próximo touro que eu gostaria de chamar também, para finalizar a bateria de Zebu, nessa pequena amostra que a gente vai estar disponibilizando para o mercado, no sábado, às 8h30, é o quartzo, filho do Edgênio, se ela puder colocar na tela o quartzo, esse é um touro que impressiona muito pelo seu volume de carcaça, vem do criterioso trabalho aí do Nelore de Gênio, que busca fazer um Nelore funcional, sem perder sua beleza racial, e trazendo muito desempenho, um touro que traz no seu pedigui algumas gerações de campeões de prova de ganho e peso, o filho do Logan, que traz o sangue da gavina do Edgênio, numa manha feita, um touro que foi selecionado por nós como um touro ímpar pela sua harmonia, não só em avaliação genética, como em seu biotipo, um animal de aprumos funcionais, carcaça muito convexa, uma caracterização racial muito imponente, e um touro que na sua avaliação genética traz um equilíbrio muito grande, um touro que é top 1 para peso a desmame, então um criador que busca fazer bezerro pesado, a gente está acompanhando o mercado de bezerro que vem se valorizando, um touro que traz quase 10 quilos de peso a desmame dentro do programa Gene Plus, e não perde nada em sobreno, um touro top 4 também, para quem busca fazer reposição de matriz, é um touro que é top 6 para leite, então um criador que busca um touro que entre nos principais acasalamentos, um touro de sangue aberto também, que traz bastante desempenho e equilíbrio em sua avaliação genética, fechando aí a bateria de Zebu, gostaria de trazer um touro da bateria de Taurino, tal de Vardes Covered, um touro Angus, que é chancelado no nosso programa de fertilidade, um touro Fertility First, um touro que se provou cedo, canal, se puder colocar na tela, o Vardes Covered 7218, fechando aí a bateria de Zebu, gostaria de trazer uma pequena amostra de um touro Angus muito forte da nossa bateria, canal, o Discovery está na tela, é um touro impressionante pelo seu volume de carcaça, um touro muito musculoso, agrada muito no visual, sem dúvidas nenhuma, vem ganhado bastante mercado, um touro que se provou no nosso programa de fertilidade, então um touro que é acima da média e um touro que foi trazido por nós do Canadá, porque é um touro que se aplica no mercado brasileiro, um touro de altura moderada, um touro 0,7 de altura ao ano, e que traz o equilíbrio de carcaça e desempenho que entra nos principais rebanhos que buscam fazer um cruzamento industrial funcional para o seu rebanho e para o seu sistema de produção, um touro que é top 5 para peso a desmama, top 3 para peso ao ano, um touro de quase 150 libras de peso ao ano, então um touro que é top 5 para alto e 10 para marmoren, então um criador que busca e confinar animais e trazer marmoreio e entrar em programas de bonificações, aí é um touro que entra muito bem, um touro que vai emprenhar muito e deixar bezerro pesado e fechar carcaças muito pesadas e bem acabadas. Por último, eu gostaria de trazer uma amostrinha do que a gente vai disponibilizar no mercado a bateria de leite tropical, que é o PK do raio quitane, um touro da bateria de leite tropical que traz uma consciência genética muito grande também, ok. Fechando aí então o Discovery, é um touro que vai sem dúvida nenhuma agregar para o criador, eu queria deixar aí o convite para o amigo criador que busca agregar dentro do seu rebanho uma produtividade maior, que nos acompanhe no sábado às 20h30 pelas lentes do canal do Boi, nossa equipe técnica vai estar lá em Campo Grande pessoalmente, comentando os lotes, trazendo aí uma oportunidade para o criador aumentar a produtividade do seu rebanho, obrigado. Ok Lucas, obrigado pela sua participação, desejo que você tenha muito sucesso, aí o pessoal da CEMEX tem muito sucesso e mais esta ação aqui na programação do canal do Boi, qualidade não vai faltar, sem dúvida nenhuma, obrigado pela sua participação, um excelente quarta-feira para você. Bom pessoal, lembro a você também que todas as informações sobre esse top de venda da CEMEX estão lá no nosso portal, no sba1.com, vai direto na agenda de leilões, onde você tem todas as informações lá, e não deixe de participar aí. Você sabe que ferramenta para fazer diferencial hoje na produção está no investimento em melhoramento genético e a CEMEX sabe disso, por isso traz para você toda essa qualidade que o Lucas apresentou para a gente até agora. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti